Liga Strikers de Investimentos para saber mais, link na descrição deste vídeo. E fale moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu trago vocês. É um vídeo muito importante porque sim, galera, segundo algumas fontes bem confiáveis, a Konami está preparando uma bomba, uma notícia surpreendente, bombástica, para ser disponibilizada nos próximos meses, galera. Assim, isso já é praticamente confirmado, rapaziada, eu vou explicar para vocês de onde tudo isso surgiu, o que pode ser, se tem fundamento ou não. Então lembrando, o vídeo hoje promete não ser longo, então a gente fica até o final. Deixe o seu like aqui abaixo e também se inscreve aqui no canal, porque hoje eu inicio com vocês oficialmente a temporada PES 2022, porque já nos próximos dias, nas próximas semanas, eu irei trazer muitos vídeos para nós falarmos oficialmente sobre esse novo game. Eu não trazia vídeo antes porque eu achava que estava meio cedo, mas eu acho que agora sim já era ideal para nós falarmos sobre esse novo game que sairá em breve, tranquilo? Então se inscreve aqui para não perder nada e sem perder tempo, vamos para o vídeo. Bom, galera, eu só queria deixar claro para vocês que se você está pensando em criar um novo design para o seu site, para o seu canal, um banner bem bacana, para a sua página no Facebook, para o seu Instagram, qualquer que seja, me chama no meu Instagram, que está aqui no primeiro link na descrição, que eu tenho certa experiência com esse tipo de mecanismo, eu tenho certa experiência porque já fiz curso, já fiz muitos, muitos anos de prática aqui no YouTube, e que eu também estou trabalhando com esses agórias. Se você estiver interessado, me chama lá, arroba o manuel oficial, que nós vamos fazer um orçamento bem bacana para você, tranquilo? Bom, galera, o que aconteceu nesse último final de semana é que agitou bastante a comunidade, né, galera? Eu estive muito inativo aqui no canal, porque já traí esse vídeo ontem, se possível, mas inicialmente, em uma informação disponibilizada a princípio pelo Wii Brothers, a Konami prepara uma bomba, uma notícia bombástica para disponibilizar nas próximas semanas, galera. Só que eles não revelaram ao certo o que pode ser. Só que sim, galera, é uma coisa bombástica de fato. Não é algo com que se pode levar em consideração se eles falam que é notícia bombástica, não vai ser uma parceria nova, simples com algum time, como sempre acontece, ou uma... vamos dizer que o Palmeiras é licenciado, porque eu não considero isso uma informação bombástica. Eu acho que eu considero isso normal, né, cara? Uma informação normal que poderia, assim, ser natural de ser disponibilizado. Só que como é uma bomba, velho, é algo que ninguém estava esperando, né, galera? Algo que ninguém estava esperando, aguardando. E segundo o Renan Galvani, essa informação deve ser disponibilizada um pouco antes ou por volta do mês de maio, galera. Estamos em fevereiro. Sabemos que tem uma informação, uma grande coisa sendo pensada para o PES 2022, muito diferente do que temos no PES 2021. Então, para muitas pessoas, o PES 2022 poderia ser um PES 2021 melhorado. Só que sim, galera, está nos reservando uma coisa muito bombástica. E é claro que muitas pessoas já começaram a especular o que isso pode ser, o que pode ser essa coisa bombástica que a Konami está guardando as sete chaves. É claro que podemos ter a disponibilização disso um pouco antes, caso haja algum vazamento, mas eu muito pouco acredito que isso irá acontecer. A Konami deve fazer esse anúncio oficial em breve com um trailer bem bacana. E é claro que eu acredito em duas hipóteses, né, galera? Algumas pessoas estão discutindo que talvez possa ser a inclusão do futebol feminino, mas eu, sinceramente, acho que não possa ser o futebol feminino, porque a E-Sports fez isso... Vamos dizer que eles experimentaram incluir o futebol feminino no ano de 2015, quando chegou o FIFA 16. Só que até hoje a E-Sports não teve um grande retorno com o futebol feminino, por isso que eu não acho que seria interessante a Konami fazer o mesmo, incluir o futebol feminino no PES, porque, querendo ou não, as pessoas não utilizam tanto. É legal pela representatividade, é legal se mostrar que as mulheres também têm espaço no game, mas, querendo ou não, as pessoas não jogam tanto assim com o futebol feminino, sem falar que não temos eles nos principais modos de jogo, como no modo carreira, no modo Ultimate Team, então isso já deixa realmente um pouco mais escasso. Então eu não acho que a Konami esteja também pensando em incluir o futebol feminino já na próxima versão, mas é uma possibilidade. Pode ser também uma nova licença, galera, uma nova licença bombástica que a Konami possa estar guardando, que esse já é um ponto que eu acredito um pouco mais do que o futebol feminino, só que eu não acredito tanto assim. Por quê, Manoel? Porque vale a pena ressaltar que as grandes licenças, pelo menos pelos próximos anos, estão asseguradas continuarem exclusivamente com a EA Sports. Então poderia ser uma Premier League, porque seria uma coisa bombástica ter uma Premier League licenciada, tanto como a La Liga, tanto como a Bundesliga, seria impressionante. Só que isso, infelizmente, é impossível de acontecer, né, galera? Então, isso eu muito pouco desacredito, né? Muito pouco desacredito que possa ser isso, porque se for, de fato, ser uma nova licença, não vai ser equipes como o Real Madrid, ou o próprio Paris Saint-Germain, vai ser uma equipe, no máximo, de médio porte, tanto da Inglaterra, tanto da Liga Espanhola. Então, por isso que eu também não acredito tanto assim que possa ser uma licença, porque caso seja uma licença, fato é que não vai ser algo tão bombástico assim, porque as grandes licenças que está todo mundo esperando, infelizmente, para o PS 2022, é quase impossível delas chegarem. Agora está aí o ponto que eu mais acredito, que eu, Manoel, mais acredito, é claro que eu não tenho mais informações que possam indicar, eu estou passando os pontos para vocês, as hipóteses, para você se basear na que você acha que tem mais chances de chegar, mas eu, sinceramente, Manoel, eu acho que possa ser o quê? Um novo modo de jogo, né, galera? Um novo modo de jogo que possa estar chegando no PS 2022, por alguns simples motivos. Vamos lá, galera, vamos lá. O PS 2021 está muito escasso, está muito ultrapassado, por um dos principais pontos, que são os seus modos de jogo, muito pouco revolucionários. Temos o MyClub, que nunca, muito pouco, apresenta algo de novo. O Maestrelato, que não preciso nem falar nada, né, galera? O Master League também, que apesar de ter apresentado boas melhorias no PS 2020, ela se encontrou da mesma forma no PS 2021, e a maioria das pessoas não tem muita paciência para jogar. E sim, infelizmente, no PS, só temos esses três modos de jogo. Fora, partida rápida, modo torneio, que isso não pode se contar como um modo de jogo muito bem, né, galera? Que são aqueles modos de jogo que prenda a pessoa por muito tempo. Agora, se formos levar em consideração o FIFA, tem Ultimate Team, modo carreira, modo volta, vamos dizer que tem o modo carreira de jogador, tanto como treinador. Então, tem muita coisa, né, galera? Sem falar do próprio Ultimate Team, que é o principal carro-chefe do FIFA. Então, em modos de jogo, a EA Sports dá um banho no PS, né, galera? Dá um banho no PS. E há muitos anos, desde o PS 2015, a própria Konami não apresenta o novo modo de jogo com... E o último, sim, galera, o último grande modo de jogo que se encontra presente até hoje foi o próprio MyClub, que surgiu lá no PS 2015, né, galera? E desde então, eles só estão fazendo um simples retoque nesses modos que já estão presentes. Então, o novo modo de jogo, de fato, foi tipo o Match Day e tudo mais, mas nenhum grande, revolucionário modo de jogo. E também é algo que deve ser levado em consideração, que é o ser perguntado, quando ainda era funcionário da Konami, o André Bronzoni, ao ser perguntado se eles pensam ou não em colocar um novo modo história, ele falou, sim, que talvez seria algo interessante para ser repensado assim com que fosse levado para a nova geração. Ele não falou muito bem com essas palavras, mas ele falou mais ou menos assim, que eles produzirem o game para a antiga e para a nova geração, como era o caso de quando eles faziam para o PlayStation 4 e Xbox 360. Isso limitava demais as novidades que seriam incluídas. E esse ano, nós já sabemos que para o PlayStation 4, o game será mais um Season Update, então não terá nenhuma novidade muito grande por trás disso. Então sim, eu acredito sim que talvez eles possam estar incluindo um novo modo de jogo revolucionário. Eu não estou falando que é o modo história, pode ser o modo história, porque como vocês sabem, hoje o grande modo revolucionário que todas as franquias de games, principalmente de esportes, estão apostando é sim em um bom modo história. Vemos isso como exemplo tanto do próprio FIFA, que desde a versão 2017 vem sim se aventurando por esses meios, o NBA, o próprio WWE também, que apesar de não ter sido mais fabricado da mesma normalidade, investiu bastante com a 2K no modo história e muitos outros jogos, como os jogos da EA Sports, como o NFL, o jogo também de hockey no gelo, então muitos jogos estão se aventurando no modo história e a Konami é uma das poucas que ainda não faz isso, né galera? Que talvez possa não estar fazendo isso, é um dos únicos games que ainda não temos o modo história presente e disponível no PS 2021 ou até um game antepassado anterior a ele. Por isso que eu acredito que possa ser um modo história, não sabemos como jogador, como treinador, eu acredito que possa ser como jogador porque o modo jogador de um jogo de futebol é o que deveria ser o seu principal e o Marcelato não tem recebido grandes melhorias e uma grande atenção. Por isso que eu acho sim que possa ser um modo história jogador e isso é apenas a minha opinião. Talvez eles possam incluir um novo modo de jogo como um modo futebol de rua, quem sabe? Então é claro que as variedades são imensas, as chances são imensas e tem muitas chances, muitas coisas que podem ser colocadas. Mas como eu falei para vocês, eu acredito em um novo modo de jogo, eu acredito que possa ser um novo modo história, mas não sabemos, eu acho que as maiores chances são de ser um novo modo de jogo de fato por tudo que eu falei aqui para vocês. Então eu acho que vocês também devem pensar da mesma forma que eu, porque não faria sentido eles colocarem tanto requinte, tanto, como se tratar como uma bomba, uma nova licença com, vamos supor, com o Villarreal ou Valencia, por exemplo, que são sim as realidades que a economia possa incluir atualmente, já que Premier League, tantas equipes como o PSG, Real Madrid, Manchester City são inviáveis chegar já na próxima versão. Então, por isso que eu não acredito em licenças, por esses motivos que eu falei para vocês e outros também não acredito em futebol feminino. É claro que pode ser outras coisas também que eu não falei porque eu não citei aqui para vocês, mas por se tratar de algo bombástico, eu diria para vocês que eu acho que o mais viável, que mais tem chance de chegar, se trata sim de um novo modo de jogo ou quem sabe também um novo modo de história. Deixa aqui nos comentários a sua opinião o que você acha disso tudo, se você acha que o que eu falei tem sentido, tem fundamento ou se você acredita em alguma outra coisa que a economia possa estar guardando para o PS 2022. Deixa aqui nos comentários a sua opinião que eu quero saber. Eu fui no primeiro aqui, galera, lembrando, antes de fechar o vídeo deixa o seu like, se inscreve no canal e também me dá aquela atenção lá no que eu falei no começo do vídeo, se você quiser fazer um design bem bacana para o seu site, para o seu canal, me chama lá no meu Insta que a gente conversa bastante sobre isso e eu também estou postando lá diversas artes que eu estou fazendo, tranquilo? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal e até a próxima e falou! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.